Desde o começo do ano até a próxima sexta-feira, os brasileiros estão trabalhando só para pagar impostos. São mais de 60 tributos cobrados sobre patrimônio, consumo e rendimentos. Para alertar a população sobre a excessiva carga tributária brasileira, o Instituto Liberdade e a Associação da Classe Média realizaram o Dia da Liberdade de Impostos. Em um posto de combustíveis da capital, a gasolina foi vendida sem tributos. A fila de carros em frente ao posto dava volta na quadra. Embora sendo apenas 20 litros por veículo, teve gente que chegou de madrugada para aproveitar a promoção. Fabrício foi o primeiro a ser atendido, mas teve que madrugar. Chegou às 13h30 da manhã. A oportunidade mesmo assim, acho que ela é válida. Não só pela economia, mas também acho que pelo protesto com o governo, pela situação que o brasileiro vive hoje em dia. O público fica bastante interessado porque a diferença do imposto é maior do que o valor do produto. Então a população acha bastante estranho ter essa diferença muito grande. E o nosso objetivo é exatamente mostrar o quanto de imposto tem por litro consumido. O litro, que custa R$ 2,57, foi vendido por apenas R$ 1,25. Apenas na gasolina, a incidência de imposto é de 53%. O objetivo principal dessa manifestação é conscientizar a população a respeito da quantidade de impostos que pagamos hoje no Brasil e fazer ela refletir sobre o porquê se pagam tantos impostos e qual deveria ser a função do Estado na nossa cidade. Além do combustível, uma gama de outros produtos também conta com tributos altos. Um carro popular com preço médio de R$ 22 mil, por exemplo, sem impostos, custaria pouco mais de R$ 13 mil. Em uma TV no valor de R$ 500, o preço teria uma redução de R$ 205,39. E em um telefone celular de R$ 300, o valor ficaria quase pela metade. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário revelou que entre 1º de janeiro e 28 de maio deste ano, os brasileiros já terão pago mais de R$ 500 bilhões em tributos, o equivalente a 40,54% da renda da sociedade. O momento de se reverter essa situação é mostrar aos nossos governantes, aos nossos políticos, que essa carga que nós estamos suportando é muito pesada. Obrigado. Obrigado.